O pacote tem 3 milhões? Tem, só que ele está na manutenção lá na Naeda. O que deve demorar é porque está faltando peça. E esse Porsche que está rodando de endereço lá nos Estados Unidos, tem muita coisa de partilha aqui, você está querendo fazer o curso. Vamos dar o curso agora. Desesperado. 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 Vai ter que ir se roubando nos próximos vídeos. Então, beleza. Vamos falar. Aí, eu olho o pacote bacana, sei lá. Tá? Com sua presença. Aprovado. Vamos lá. Se você quiser me ligar para confirmar... ... 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